Olá pessoal, Minas Rural está no ar e no programa de hoje você vai ver a Emater e a Plantaforma do Campo firmam uma parceria para a produção de conteúdo técnico voltado aos produtores rurais. E a temporada de colheita de café se aproxima e os produtores devem ficar atentos aos procedimentos de segurança em função da pandemia. Certificação de propriedades cafeeiras auxilia na gestão e gera valor ao grão. E na receita tem tiramisu, uma sobremesa italiana regada a café. 14 de abril foi o dia mundial do café, a bebida mais amada e consumida do planeta. E para se fazer um café de excelência é preciso muito cuidado com a produção. A certificação é uma ferramenta que auxilia na gestão da propriedade, além de gerar valor para o produto. Em campos gerais, pai e filho conduzem juntos a lavoura de café, sempre atentos às novas tecnologias, às questões ambientais, trabalhistas e itens que a certificação do café pelo Certifica Minas possui lá no seu checklist. Na família do senhor Ângelo José da Silva, a cafeicultura é uma tradição passada de geração em geração. Ele aprendeu o ofício com o pai e passou o gosto pelo negócio para o filho, Chulio César. Desde pequeno eu já vi meu pai mexendo na propriedade de café, né? Então eu sempre tinha aquela vontade de ajudar, de aprender e agora eu estou trazendo ferramenta nova para poder agregar a produção dele. Meu menino está ajudando, eu também ensinando, a tecnologia subiu um pouco, né? Aí nós estamos tentando melhorar com a tecnologia. Aí o menino me dá uma demão aí, nós vamos pelejando. Mas trabalhar em família nem sempre é fácil. Algumas vezes gera conflitos, principalmente em razão das visões geracionais diferentes. Uma situação que os dois vêm aprendendo a lidar bem com o tempo. Às vezes é conturbado, né? Porque meu pai aprendeu a trabalhar com o pai dele. Então ele vem naquela pegada muito antiga de trabalho e aí a gente vem com opinião diferente. Aí fala assim, mas eu passei há 20 anos, como é que você quer colocar a sua opinião na minha frente? Aí eu tento explicar para ele, pai, mas isso aqui eu vi, foi um estudo diferente. Lá o Marcelo me ensinou umas coisas novas. Vamos tentar implementar isso na propriedade. Quem sabe dar certo, vai aumentar a produtividade, vai trazer ganho de saúde para o pessoal. Aí a gente tenta fazer essas coisas novas aí. E agora, nessa temporada de certificação aí, o meu pai está abraçando toda a tecnologia que a gente tem trazido para cá. A produção veio dos produtos mesmo que a gente joga e a tecnologia de máquina que a gente arrumou também, né? Já era mais braçal, aí agora tem máquina. O plantio está mudando, aqui ainda está num plantio antigo, mas tem um plantio que está mudando agora, mais densado. Aí vai mudando tudo, cada dia é uma história. Mas além dos avanços tecnológicos, o produtor acha que a cafeicultura também evoluiu bastante na questão ambiental. Está tendo exigência porque os fundos da turma de agrotóxico e coisas, por exemplo, primeiro era pegar no ribeirão ali um bar d'água, punha na bomba, jogava lá no randap, jogava foliar. Agora hoje você não pode pegar mais. Hoje tem tudo arrumadinho, igual a gente mostrou lá em cima. Aí, para ajudar também, né? Porque não vai acabando, acaba passarinho, acaba tatu, todos os animais que tem no café, tudo. Se jogar mal jogado, mata tudo. E desde que começou essa parceria entre pai e filho, a Fazenda Bolqueirão vem passando por uma grande transformação. Júlio é estudante de agronomia e vem aplicando os novos conhecimentos na Fazenda. Eles também buscaram ajuda da Emater MG para aderir ao programa Certifica Minas Café. Chegamos aqui, era uma máquina muito antiga, um barracão muito antigo também, então a gente tinha vários problemas, vários fatores que a gente precisava de adequação para entrar no programa Certifica Minas. Aí foi recomendado algumas proteções de correias, as placas de identificação e de advertência. A gente refez a parte elétrica inteira, tanto com a caixa de energia, como o sistema todo de iluminação aqui do barracão, para evitar algum tipo de fogo ou risco até na operação com a máquina em funcionamento. Além disso, foram feitas várias mudanças para melhorar a segurança dos funcionários. Antigamente tinha uma escada de madeira colocada aqui, onde o funcionário tinha que pegar, entrar nessa escada e não tinha nenhum apoio. Com esse guarda-corpo de aça aqui, caso aconteça dele desequilibrar, ele vai ter onde segurar. Essa parte aqui, o funcionário usava a escada de madeira também para verificar o café que estava secando no secador. Agora, com essa estrutura de proteção aqui, ele consegue verificar sem correr o risco de sofrer um acidente, de cair ou relar na correia do secador. Foi instalado ainda um lavador de óleos para o caso de cair algum produto no rosto do trabalhador. O local fica ao lado do cômodo de armazenamento dos fertilizantes e agrotóxicos. Os 36 hectares da Boqueirão, plantados com café arábica, também recebem uma atenção especial. Logo na entrada das ruas, já dá para perceber que todo o processo de produção é acompanhado de pé. Em cada talhão, tem uma placa de sinalização. Essa aqui, por exemplo, está verde. Ou seja, é possível entrar e colher o café. Se estiver amarela, só dá para entrar. Agora, se estiver vermelha, é proibido entrar e colher o café. O melhor é que a maior parte das adequações foram feitas com materiais de baixo custo ou de reuso, como o velho assento de ônibus, que virou o banco do novo refeitório. Toda a papelada também foi organizada e posta em dia. A IMATER tem auxiliado muita gente aqui nessa parte de deixar tudo conforme a legislação. Porque dentro da propriedade cafeeira é uma indústria rural. Então, a gente tem muitas normas, muitas técnicas, muita burocracia também que a gente tem que seguir. E tem que ser tudo seguido à risca. A gente tem dificuldade em interpretar tudo, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai executar, qual é o primeiro passo que a gente vai tomar. E a IMATER vem auxiliando nesse sentido. Todas essas melhorias evitaram que a Fazenda Boqueirão fosse autuada em uma visita surpresa de funcionários do Ministério do Trabalho. Eu vim fazer uma pré-auditoria aqui. Foi uma semana antes da data estipulada para o IMA vir e fazer essa auditoria. Nós fizemos o acompanhamento aqui total na quarta-feira. Na sexta-feira o Ministério do Trabalho chegou na propriedade com um checklist e foi solicitando para o funcionário, que apenas o funcionário estava aqui, o proprietário não estava, para mostrar todas as áreas. E dentre elas estava a casinha de agrotóxico, estava o refeitório, a parte de documental dos funcionários, exames médicos, a parte de segurança no trabalho. Então foram feitos todos os itens que a gente já tinha repassado na pré-auditoria. Nós largávamos lixo nos terreiros, tinha proteção de correio, proteção de máquina, de trator. Eu mesmo já mexiquei com máquina, cortei meus dedos, já mexiquei, quase fiquei sem o dedo. Agora hoje não, é tudo mais bem arrumado. Então o senhor viu valor no negócio? Viu valor até para mim mesmo. Com a fazenda em ordem, agora pai e filho vêm implantando novas estratégias de comercialização do café, dentre elas conquistar o paladar dos consumidores. É bom, gente? Gostou? Muito bom. E então, vamos lá. No final de abril, aqui em Minas Gerais, aumenta e muito a movimentação de pessoas nas áreas rurais. É o começo da safra do café, que é produzida em cerca de 460 municípios, o que corresponde a mais da metade do total do estado. Os trabalhos na colheita se estendem por mais de seis meses e geram muitos novos empregos no campo, inclusive para trabalhadores de outras regiões do país, que chegam com a perspectiva da melhoria da renda da família. Afinal, Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil, com aproximadamente 70% da produção nacional de arábica. E para reduzir os riscos de disseminação da Covid-19 durante a safra do café, a Emater Minas preparou uma cartilha com orientações específicas para a colheita segura. Nesse período de coronavírus, temos que tomar medidas para que essa colheita transcorra com segurança, seja para o agricultor, seja para os trabalhadores envolvidos. Para isso, a Emater elaborou uma série de dicas e recomendações baseadas em recomendações do Ministério da Saúde para que nós tenhamos uma colheita segura. Essas recomendações, elas dizem respeito ao transporte de trabalhadores, aos trabalhos e atividades dentro das ruas de café durante a colheita, aos períodos de alimentação, dentre outros. É importante o agricultor estar atento para que ele se preocupe no final dessa colheita somente com vender um café com preço bom e um lucro bom. A cartilha está sendo compartilhada gratuitamente no formato digital e já está disponível no site da Emater www.emater.mg.gov.br. A data escolhida para iniciar essa divulgação foi 14 de abril, quando se comemora o Dia Mundial do Café. A cartilha tem ainda uma versão audiovisual, que a gente destaca agora algumas orientações. Se for pegar ônibus ou van na hora de trabalhar, lembre-se, janelas abertas, todo mundo de máscara, mantendo distância do outro passageiro. Lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel antes de entrar e depois de sair do veículo. Na lavoura, nada de aglomerações. Mantenha distância de pelo menos 2 metros do outro trabalhador. O ideal é que a colheita em cada talhão seja sempre feita pelas mesmas pessoas. Nos refeitórios, nada de aglomerações. O ambiente deve ser bem limpo e arejado, com as mesas a uma distância de pelo menos 2 metros entre elas. As refeições devem ser servidas individualmente. Se possível, estabeleça horários diferentes para o uso do refeitório por grupos pequenos. Ah, não compartilhe toalhas de rosto, talheres, pratos, copos ou garrafas. E claro, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Onde há alojamentos, os cuidados são parecidos. O ambiente deve ser arejado e limpo com frequência, com camas bem separadas e disponibilidade de água, sabão e álcool em gel para limpeza das mãos. Não compartilhe ferramentas e equipamentos de trabalho. E claro, lave sempre as mãos e use máscaras. Quem tiver sintomas como tosse, febre e falta de ar, deve ser afastado das atividades. Os vídeos com as orientações para a colheita de café com segurança, evitando a contaminação pelo coronavírus, pode ser acessado pelas redes sociais da Emater. E em casos de dúvidas, os produtores podem procurar os técnicos da empresa nos escritórios locais presentes em mais de 790 municípios. Os contatos de telefone, e-mail, endereços estão todos disponíveis no site www.emater.mg.gov.br. Quem planta conhecimento, colhe desenvolvimento e prosperidade. Foi pensando nisso que a Emater e a Plantaforma do Campo oficializaram na segunda-feira, dia 12 de abril, através de uma live, a parceria para a produção de conteúdo técnico em diferentes formatos, além de assistência técnica remota ou presencial, com foco em treinamento e educação de produtores rurais. A cerimônia virtual foi transmitida e permanece online pelo canal do YouTube da Emater e também pelo Facebook da Plantaforma do Campo. O evento contou com a participação de personalidades de peso no cenário agropecuário mineiro, como o ex-ministro da Agricultura, indicado ao prêmio Nobel, Alisson Paulinelli, além da secretária estadual de Agricultura, Ana Valentini, o professor Evandro Neiva, que é sócio-administrador da Plantaforma, e a diretora-presidente da Emater, Luísa Barreto, futura secretária de Planejamento aqui de Minas Gerais. A parceria vai disponibilizar aos produtores rurais através da Plantaforma, que é um site, conteúdos como vídeos curtos abordando práticas e soluções para os desafios dos produtores, vídeo-aulas também relacionadas às áreas de atuação da Emater, além de eventos virtuais, como lives, podcasts, webinários e outros formatos, e também consultorias individualizadas ou em grupo, que forem solicitadas por meio da Plantaforma do Campo. Durante o evento virtual, o ex-ministro Alisson Paulinelli destacou a importância dessa parceria para o desenvolvimento dos produtores rurais mineiros e também do país. O indicado ao prêmio Nobel lembrou que o Brasil é considerado pelo Fórum do Futuro, do qual ele faz parte, o país melhor preparado para atender a demanda mundial por alimentos básicos até 2050, com qualidade e sustentabilidade. Esta é uma tarefa difícil. Nem todos têm condições hoje de oferecer esta nova demanda. Ela deverá girar em torno de 61% a mais do que estamos ofertando. A FAO, a ONU, a ECF, o Banco Mundial, o BID, todas as organizações internacionais já determinaram que a população em 2050 terá de ter um supletivo de oferta, em torno de 61%. E os tradicionais países que abasteceram o mundo nesses últimos quatro milênios só são capazes de oferecer 20%. Portanto, cabe ao país tropical chamado Brasil a responsabilidade de oferecer o restante dos 41%, o que significa dois terços de todo o crescimento da oferta até 2050. A Secretaria de Estado de Agricultura, Ana Valentini, ressaltou que a parceria vai impactar também a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais. Eu sempre digo que é desenvolvendo a agricultura que nós vamos diminuir as desigualdades regionais, é desenvolvendo a agricultura que nós vamos trazer renda e dignidade para as famílias no campo, principalmente para os nossos agricultores familiares. E olha que Minas Gerais é um estado de agricultores familiares, a maioria das nossas propriedades são pequenas propriedades, e esses produtores precisam viver com dignidade e com renda compatível no campo. A Plantaforma será também um canal para divulgação do conhecimento acumulado pelos técnicos aqui da Emater para um público ainda maior, tudo de forma online. Estamos formalizando essa parceria da Emater com a Plantaforma do Campo, mas agora com a nova tecnologia, que a gente chama de Plataforma Digital, e podemos chegar a todos os cantos do Brasil, para todas as áreas do agro, não apenas na área de leite, como foi há 20 anos atrás, todas as áreas do agro, na plantação de orquídea, na produção de orgânico, na criação de gado de corte, na criação de abelhas, etc. Todas as áreas. A gente faz mais um intervalo rapidinho, mas fica comigo porque no próximo bloco tem sobremesa, tiramisu, o doce tradicional italiano que valoriza o café. É no minutinho. Música 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 15 de abril foi o dia nacional da conservação do solo. Esse recurso que é tão fundamental para a produção dos alimentos e, portanto, da vida. E ao contrário do que dizia lá a carta de Pedro Vaz de Caminha, que aqui em solo brasileiro, em si, plantando tudo dá, o país possui diferentes tipos de solo que não raramente precisam de correção, de fertilização. E para que essa correção seja efetiva, a análise de solo é o primeiro passo. Logo que aportaram em solo brasileiro em 1500, os portugueses, segundo a carta de Pedro Vaz de Caminha, ficaram encantados com a exuberância da mata atlântica, a abundância de água e com o nosso clima temperado. Vieram em busca de minas de ouro, mas esse desejo não foi realizado tão depressa. Quando gritaram Terra à Vista, supunham que muitas riquezas poderiam encontrar em território do Piniquim ao reportar tais eventos ao rei Dom Manuel. Foi dessa descrição da terra brasileira que nasceu a expressão em se plantando tudo dá. Contudo, a realidade sobre os diversos tipos de solos encontrados no Brasil retrata que é preciso alguns cuidados para se obter boa fertilidade. A análise de solo é a base da agronomia. Tudo que você vai fazer no solo depende dessa interpretação. Todos os anos nós recomendamos que se façam uma análise de solo, daquela gleba que está sendo explorada, para saber qual a condição dela. Se ela está fértil, se está fornecendo os nutrientes necessários, ou se está aquém. Se está aquém, nós temos que corrigir. E não só o solo. A análise de folhas também permite saber a nutrição da planta. Especialistas consideram o solo um recurso natural não renovável e um importante componente dos ecossistemas. Mas um dado preocupante divulgado pela FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, tem chamado a atenção dos pesquisadores. Segundo a FAO, levantamentos realizados a nível mundial indicaram que o principal fator de degradação dos solos é a erosão hídrica. E que a estimativa é de que atualmente, a cada cinco segundos, cerca de um hectare de solo é erodido no mundo. Se esse ritmo não desacelerar até o ano de 2050, pelo menos 90% dos solos do mundo estarão degradados, conforme conclui a FAO. É importante entender um pouco a questão do ciclo hidrológico aplicado à conservação do solo e água. O que a gente não quer na propriedade é que a água escoe superficialmente no solo. Porque se ela escoar superficialmente, ela vai arrastar as frações do solo, a argila, a areia, a silt, e vai depositar dentro do rio. O que a gente faz para essa água estar infiltrando? Os carreadores, a roçada alternada, o plantinho em nível, para favorecer a infiltração dessa água. Dessa forma, ela vai abastecer o lençol freático e, consequentemente, vai estar aumentando a disponibilidade dessa água nas minas. Eu entendo, assim, que a conservação está baseada na vida. Então, para que nós tenhamos vida, nós temos que ter o conjunto de medidas que possam estar preservando em todos os aspectos. Em Montes Claros, no norte do estado, o veranico tem sido cada vez mais intenso nas últimas décadas. E os agricultores do assentamento Estrela do Norte reclamam da carência da água para plantar e alimentar os animais. O que tem salvado essa comunidade foram ações de revitalização propostas pela EMATER e viabilizadas com recursos do Ministério de Ciências e Tecnologia, que garantiram a construção de barraginhas e terraços. As obras, que começaram em 2016 e foram concluídas no ano seguinte, atenderam cerca de 100 famílias. E aí as barraginhas vêm só mesmo para ajudar e os terraços também, né? Ajudou bastante a controlar isso, as erosões. E as famílias estão muito satisfeitas com o trabalho que foi feito. Aqui nessa área destinada a pasto, o capim só nasceu porque o solo foi reparado com as ações de revitalização. E quando as chuvas chegaram, as barraginhas ajudaram a água a penetrar na terra. Ela só foi possível essa formação em função da construção dos terraços, porque segurou a água, né? Que caiu no solo e filtrou e manteve a umidade no solo. Ela pegou mais ou menos ainda em torno dos 220 milímetros, a 250 milímetros de chuva durante o final do ano para cá. A Emater Minas, ao lado das prefeituras e Fundação Banco do Brasil, se incumbiram de revitalizar a bacia hidrográfica do Córrego das Velhas, em Araçuaí, bacia do Rio Paracatu, em Brasília de Minas, e Córrego da Fumaça, em Porteirinha. O objetivo foi recuperar estradas vicinais, construir bacias que captam a água que vem da chuva, terraceamento em terrenos degradados e construção de curvas de nível. E como foi importante para o Silvino de Brasília de Minas, entender que cuidar do solo é viver bem com a natureza. Já percebe que a ilusão que havia no passado já não está acontecendo. Então, e como consequência, tem diminuído o aterramento das nascentes e dos brédios, assim, das veredas, né? E a expectativa agora é justamente ver o resultado dessa água que está infiltrando, né, na revitalização dessas nascentes. Chegou então a hora gostosa do programa. Hoje a gente tem sobremesa. Na receita tiramissu, um doce tradicional italiano que valoriza o café. Anote aí os ingredientes. Vamos aos ingredientes. Duas xícaras de café forte, sem açúcar, gelado. 300 gramas de biscoito champanhe. 5 gemas de ovo. 200 gramas de açúcar cristal. 150 ml de creme de leite batido. 50 gramas de chocolate em pó. Chocolate em gotas. 200 gramas de ricota misturada com uma colher de açúcar. E 150 ml de creme de leite. 100 ml de rum. Vamos ao primeiro passo? Vamos sim. O primeiro passo são 5 gemas. A gente já vai colocar aqui. Agora a gente vai colocar o açúcar e bater até ficar uma mistura esbranquiçada. Ô Juno, você estava me explicando que o queijo ideal para essa receita é o mascarpone. Você fez uma adaptação, mas quem quiser pode substituir? Sim. Essa adaptação que eu fiz ela vai ricota, açúcar e creme de leite. Aí deixa bater bem que ele vai ter essa consistência. E pode ser substituído por quê? Pode ser substituído pelo cream cheese ou ser usado também o próprio queijo, o mascarpone. Ok? Eu vou colocar ele aqui na mistura. Eu bati o creme de leite até dar o ponto de chantilly. 150 ml. Depois de batido, a gente vai reservar. Esse aqui é o ponto. Agora a gente vai montar a torta. Duas xícaras de café gelado e forte. 75 a 100 ml de rum. Agora a gente vai molhar o biscoito. Não pode deixar ele muito encharcado, senão ele vai desmanchar. Em outro refratário, a gente já vai começar a montar o pavê. E taliano? Agora a gente vai montar as camadas. Agora mais uma camada de biscoito. Mais uma camada do creme. Agora a gente vai finalizar a receita. A gente vai usar chocolate em pó. E gotas de chocolate. Agora a gente vai levar ao freezer por duas horas. Vamos lá. Eu vou servir a Raquel. Sensacional. O Minas Gerais está acabando, mas a gente continua em contato a semana inteirinha pelo site www.emater.mg.gov.br. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais da empresa. A gente está lá no Facebook, no Instagram, no Spotify, com podcast Estação Rural. E você pode rever o programa a hora que você quiser através do nosso canal do YouTube. É só procurar lá na plataforma do Minas Rural. E se gostar, você faz a gentileza. Se inscreve no canal, curte, compartilha com os amigos se a informação foi importante para você. E deixa também um comentário que a gente lê todos para saber o que vocês estão achando e poder produzir esse conteúdo sempre nessa conexão. Te aguardo. Tchau. Tchau.